Máquinas automáticas que vendem apenas refrigerante? No Japão, isso é só o começo. Imagine uma rua onde você pode comprar tudo. De bebidas geladas e ovo cozido? Sim, você ouviu certo. Aqui você encontra desde café quente na hora até guarda-chuvas, sorvete até, e comida gourmet e lata. Essas máquinas estão em cada esquina, prontas para salvar o seu dia. Mas não para por aí. Algumas máquinas não só vendem, elas te reconhecem, sugerem produtos e transformam sua experiência de compra em algo futurístico. Bem-vindo ao futuro das máquinas de vendas. Sabia que existem mais de 5 milhões dessas máquinas no Japão? Isso é uma para cada 23 pessoas. Um verdadeiro fenômeno. Flores, eletrônicos, até roupas. Parece exagero, mas no Japão, as máquinas automáticas te surpreendem a cada esquina. Então, na próxima vez que você pensar em máquinas de venda, lembre-se, no Japão, elas são mais do que conveniência. São parte do estilo de vida.